Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscoba C10 O clube da Dona na Mara chegou! Coscoba C10, o mural de Aiguara O Lordão garante dança O Lordão garante dança O Lordão garante dança Chega a mazinha pra cá O Lordão garante dança O Lordão garante dança O Lordão garante dança Vem comigo, vem dançar O sul tá descendo O poeirão levantou Todo mundo agarrado Zamponeiro indoidou O griangue invocado Zagumeiro acolchou O forró tá retado O Lordão garante dança 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 Chega a mazinha pra cá O Lordão garante dança O Lordão garante dança O Lordão garante dança O Lordão garante dança O que mais? Um alô e pra galera da Golpet Sucesso Eu não vi você em você, eu só quero amar Eu só quero amar você Eu não vi você em você, eu só quero amar Eu só quero amar você Tem um mundo colorido de prazer pra te dar Eu só quero amar Eu só quero amar você E ficar sem teu carinho e o seu calor Sem teu calor Eu não quero nem pensar em te perder O que mais quero da minha galera? Alegria, o astral e o amor, papai Eu só quero amar você 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 Coscobas e Deus Eu quero me entregar Amor, amor É só você chamar que eu vou, que eu vou E a lua vai brilhar Me chama amor, me chama que eu vou E olha Com teu jeito sapato, gostoso, maneiro Me embriago, solteio, sentindo o teu cheiro E um dia convida pra gente se amar Me chama amor, me chama que eu vou Me chama amor, me chama que eu vou Adoro Teu sorriso tão lindo, cheio de mistério Passa a mão no cabelo, me tira do sério Com você eu iria até a lua Me chama amor, me chama que eu vou Minha casa acumulada, tudo é nada Sem você Sem você Sem você Sem você Me carrega nos teus braços Vem me dar prazer E eu Eu quero me entregar Amor, amor É só você chamar que eu vou, que eu vou E a lua vai brilhar Me chama amor, me chama que eu vou Minha casa acumulada, tudo é nada Sem você Sem você Me carrega nos teus braços Vem me dar prazer E eu Eu quero me entregar Amor, amor É só você chamar que eu vou, que eu vou E a lua vai brilhar Me chama amor, me chama que eu vou E eu Eu quero me entregar amor, amor É só você chamar que eu vou, que eu vou E a lua vai brilhar Eu baixo no Coscobas e Deus E esse sim é moral Pra quem gosta do bordão retrô Especial pra você, três músicas de matar o coração Coscobas e Deus Meu amor Já foi embora Eu não sei se vai voltar Pensamentos voam longe Eu não sei dizer Você se foi e me deixou aqui na mão Pensando numa solução que traga você pra mim E o meu pobre coração, tão carente de amor Eu não sei se vai voltar Eu não sei se vai voltar Pensamentos voam longe Eu não sei dizer Você se foi e me deixou aqui na mão Pensando numa solução que traga você pra mim E o meu pobre coração, tão carente de amor Eu não quero mais sofrer Nem sentir mais esta dor Eu só peço a você Não me faz sofrer assim Eu queria ter você amor Volte logo para mim E o meu pobre coração, tão carente de amor Eu não quero mais sofrer Nem sentir mais esta dor Eu só peço a você Não me faz sofrer assim Eu queria ter você amor Volte logo para mim Estão aqui junto e misturado Estão aqui junto e misturado Vou esporte Meu amor, já foi embora Eu não sei se vai voltar Pensamentos voam longe Eu não sei dizer Você se foi e me deixou aqui na mão Pensando numa solução que traga você pra mim E o meu pobre coração De amor E nem senti essa dor Eu só peço a você Não me faz sofrer assim Eu queria ter você, amor Te vejo disparar meu coração Na fúria da paixão Querendo você pra mim Te vejo Sinto grande alegria Oh, doce fantasia Meu sonho de viver Sempre que te vejo Dá vontade de te agarrar Te prender com beijo E nunca mais te soltar Sempre que te vejo Bate forte meu coração E nunca mais a solidão E nunca mais a solidão Se eu te ver sempre assim Sempre que te vejo Dá vontade de te agarrar Te prender com beijo E nunca mais te soltar Sempre que te vejo Bate forte meu coração E nunca mais a solidão Se eu te ver sempre assim Te vejo Disparar meu coração Disparar meu coração Na fúria da paixão Querendo você Querendo você pra mim Nunca mais a solidão E nunca mais a solidão Se eu te ver sempre assim Sempre que te vejo Que salardão Com forró das antigas Vamos relembrar E matar a saudade Compete Boa esporte Coscoba Cedês O Moral de Aiguara Quero tanto Ter você pra mim Vida Minha vida Vida minha sim Dono Dos meus sonhos Toda inspiração Lindo Todo lindo Doce emoção Eu amo Apaixonada Sopro Calada E tudo fica mais difícil Sem você E a metalera do Lordão Não achou Vai, Lordão Sem metal não Essa chama forte Meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber Por quê Esse amor mais forte Que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa foi a paixão que eu sonhei No entanto No entanto te amei No entanto te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Sando lima no sax Sando lima no sax Coscobas e Deus Coscobas e Deus O moral de Aiguara Momentos de amor Momentos de amor Nossos corpos Nossos corpos Nossos corpos Nossos corpos Suadinhos Suadinhos Que quiser Que quiser Ou me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Compete Compete Boa esporte Boa esporte Júria bolinha Meu produtor estourado Coscobas e Deus O moral de Aiguara Muita noite Não pude te esquecer No sol Um instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor A cada dia Que se torna do teu pensamento Eu usou Eu usou Hoje veja o que restou de mim Talvez agora Depois de tanto tempo Depois de tanto tempo Vamos acender Vamos acender Vamos acender a nossa paixão Meu coração Amor Eu te amo de verdade Meu coração Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor E eu te amo E quando toca essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo E ô, lordão chegou Respeita Ô, a loira chegou Vai Vai jogando pra trás, 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 jogando Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, jogando pra trás, jogando Empina, 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 joga esse bumbum pra cima, menina, jogando Empina, 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 joga esse bumbum pra cima, menina, jogando E quando toca essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro assalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, Lordão chegou Respeita Oh, Lordão chegou Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Jogando Empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima, menina Jogando Empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima Empina, jogando o bumbum Jogando o bumbum Jogando o bumbum E se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro E tu já sabe qual é O complexo da PEM é o verdadeiro puteiro E vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Coscovas Pires E eu defini cabelinho na régua Olhou pra mim, olhei pra régua Eu falei assim, olha o lordão aí Senta, 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 senta Senta, senta, senta Ai droga Senta, 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 senta Senta, senta, senta Ai droga Senta, 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 senta Senta, senta Ai droga E se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro E tu já sabe qual é O complexo da penha, o verdadeiro curteiro E vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Ligado infininho, cabelinho na roda Quando olhou pra mim, olhei pra ela Eu falei assim, olha o D.F. aí Senta, 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 senta Ai droga, senta, 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 senta Ai droga, senta, senta, senta Ai droga, senta, senta, senta Alô minha galera do Bom Esporte, tamo junto Vem no segundo lado E deixo você louca de vontade Pra ficar comigo, te olho com cara de safado Bandido É que hoje a noite eu trouxe uma proposta pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 vai Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Vai meu filho Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Alô minha galera do Bom Esporte, tamo junto Eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma proposta pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Caralho Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Vai! E hoje ela tá um rojo, toda descarada Fazendo um deboche, para as recalcadas Se mexer, tu vai tomar, nem tenta copiar A dona da zorra, toda na hora de balançar E vai descendo na sequência, quebra na sequência Quica na sequência, é muita malemolência Desce na sequência, quica na sequência É muita malemolência, malemo, malemolência É muita malemolência, malemo, malemolência É muita malemolência, malemo, malemolência É muita malemolência, malemo, vai E vai descendo na sequência, quebra na sequência Quica, mãe, quica É muita malemolência Desce na sequência, quica na sequência Quebrou, quebrou, quebrou E hoje ela tá um rojo, toda descarada Fazendo um deboche, para as recalcadas Se mexer, tu vai tomar, nem tenta copiar A dona da zorra, toda na hora de balançar E vai descendo na sequência, quebra na sequência Quica na sequência, malemo É muita malemolência Desce na sequência, quica na sequência É muita malemolência É muita malemolência É muita malemolência Malemolência É muita malemolência Malemolência E vai descendo na sequência, quebra na sequência Quica na sequência Vai, mãe É muita malemolência Desce na sequência, quebra na sequência É muita malemolência É muita malemolência Pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Isso é tripe, isso é um dia em dois Coscopas e Reis, o Moral de Aiguara Eu tô aqui só na pulpa ao som desse pontinho Quicar no talentinho e quebrar de ladinho Eu tô aqui só na pulpa ao som desse pontinho Quicar no talentinho e quebrar de ladinho Eu tô aqui só na pulpa ao som desse pontinho Quicar no talentinho e quebrar de ladinho Eu tô aqui só na pulpa ao som desse pontinho Chamada Betaleira do Lordão, vai meu filho Aê minha galera do Golbet, chama do Swing do Lordão Olha que cá no talentinho e quebrar de ladinho Reflexão na pulpa ao som desse pontinho Quicar no talentinho e quebrar de ladinho Reflexão na pulpa ao som desse pontinho E a novinha da gaiola, tô na onda embrasada O criador tá bregadeira e o corpo bravo é quebrada E o balão já tá aceso e eu já tô bem crazy Bregadeira do momento, virou foi rei Isso é tripe, isso é um dia em dois Olha que cá no talentinho e quebrar de ladinho Reflexão na pulpa ao som desse pontinho Quicar no talentinho e quebrar de ladinho Reflexão na pulpa ao som desse pontinho E a novinha da gaiola, tô na onda embrasada O criador tá bregadeira e toca o grave na quebrada E o balão já tá aceso e eu já tô bem crazy Bregadeira do momento, virou foi rei Olha que cá no talentinho e quebrar de ladinho Reflexão na pulpa ao som desse pontinho Quicar no talentinho e quebrar de ladinho Reflexão na pulpa ao som desse pontinho Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura né, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Loucura né, mas eu joguei Coscovas Ideias Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ele falou que não quer mais conversar Agora dorme e começa Clifitini, Santiago Personal Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura né, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice né, mas eu joguei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ele falou que não quer mais conversar Agora dorme e começa Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ele falou que não quer mais conversar Agora dorme e começa Agora dorme e começa Agora dorme e começa Tchau 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 Simplesmente o universo conspira pra gente se conhecer E o destino sorriu pra nós dois Juro amor Você é o meu pai, chorei Respirei o teu ar, confesso, pirei de vez Você é o meu pai, chorei Salivei o teu corpo, explodi de prazer Você é o meu pai, chorei Juro amor Você é o meu pai, chorei Confesso, pirei de vez Juro amor Boa esporte, Golbet Tem coisas que a gente não, não consegue entender Mas simplesmente o universo conspira pra gente se conhecer E o destino sorriu pra nós dois Juro amor Você é o meu pai, chorei Respirei o teu ar, confesso, pirei de vez Você é o meu pai, chorei Salivei o teu corpo, explodi de prazer Você é o meu pai, chorei Juro amor Você é o meu pai, chorei Confesso, pirei de vez Juro amor Juro amor Você é o meu pai, chorei Respirei o teu ar, confesso, pirei de vez Você é o meu pai, chorei Juro amor Você é o meu pai, chorei Salivei o teu corpo, explodi de prazer Você é o meu pai, chorei Juro amor Você é o meu pai, chorei Confesso, pirei de vez Você é o meu pai, chorei Juro amor Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Viro a cara e finjo que não vi Mas eu não vou mentir Eu volto Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer E eu Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Sem você eu não consigo mais dormir Eu tô falando mal de você E eu Nunca soube Fazer e eu Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Um dia é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei em bebida Eu guardei meu celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria a mesma boca todo dia Que eu te dejo, beijou, não beija mais Como te dejo, beijou, não beija mais E você me ama, eu te dejo juzo e não beijou ou não promocê Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Solteiro não trai Solteiro não trai O solteiro não traz Oh, preta, oh, pretinha, que saudade Preta, me pegar no colo, me beijar na boca Pra depois minar, preta, preta Já virou loucura, eu tô na fissura, vem cá Preta, eu te amo demais Preta, você é minha paz Sei que não vivo sem você Eu nunca passo de perder Porque sou louco por você Preta, eu tô na fissura, eu tô na fissura, eu tô na fissura Que balança o meu coração Vem dar um cheiro no seu painho Você é a areia do meu caminhão Outro assim, bonitinho Que balança o meu coração Vem dar um cheiro no seu painho Você é a areia do meu caminhão Oh, preta, oh, tracinho Preta, me pega no colo, me beijar na boca Pra depois minar, preta, preta Preta, já virou loucura, eu tô na fissura, vem cá Preta, eu te amo demais Preta, você é minha paz Sei que não vivo sem você Eu nunca passo de perder Porque sou louco por você Pretinha, o trocinho bonitinho Que balança o meu coração Vem dar um cheiro no seu painho Você é a areia do meu caminhão O trocinho bonitinho Que balança o meu coração Vem dar um cheiro no seu painho Você é a areia do meu caminhão O trocinho bonitinho Que balança o meu coração Vem dar um cheiro no seu bainho, você é a areia do meu caminhão Outro assim, bonitinho, que balança no meu coração Vem dar um cheiro no seu bainho, você é a areia do meu caminhão Ô preta! Dois pro lado, dois pro outro, o terceiro, acerta a nega no meio Isso é lornão! E tome shot! E bons esportes! Coscobas e Reis Eu adoro esse teu jeito de fazer carinho Quando beijo a minha boca, fico a delirar Você é tudo o que eu mais quero nessa vida Meu amor, minha querida Eu nasci só pra te amar Gosto quando você tira o meu sossego Fazendo loucura, diz a o meu coração Sinto nessa hora que eu estou perdido Me sinto como um bandido Preso no seu coração Ah, eu faço tudo por você, meu grande amor Reviro o mundo se preciso for Dou a minha vida pra não te perder Sei que o nosso caso se concretizou Tenho certeza que isso é amor Minha verdade de amor Eu adoro esse teu jeito de fazer carinho Eu adoro esse teu jeito de fazer carinho Eu adoro esse teu jeito de fazer carinho Quando beijo a minha boca, fico a delirar Você é tudo o que eu mais quero nessa vida Meu amor, minha querida Eu nasci só pra te amar Gosto quando você tira o meu sossego Fazendo loucura, diz a o meu coração Sinto nessa hora que eu estou perdido Me sinto como um bandido Preso no seu coração Ah, eu faço tudo por você, meu grande amor Reviro o mundo se preciso for Dou a minha vida pra não te perder Sei que o nosso caso se concretizou Sei que o nosso caso se concretizou Tenho certeza que isso é amor Minha verdade de amor Ah, eu faço tudo por você, meu grande amor Reviro o mundo se preciso for Dou a minha vida pra não te perder Sei que o nosso caso se concretizou Tenho certeza que isso é amor Minha verdade de 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 amor